Uma equipe do Exército chega sem avisar a uma loja de armas e munições, confere o estoque do lojista e também um mapa de vendas realizados. É a Operação Alta Pressão 6. Um dos objetivos da operação é reduzir o desvio de armas de fogo e munições que poderiam parar no comércio ilegal. A ação é realizada em todo o país. As sanções para quem estiver irregular vão de multas até o fechamento da loja. Segundo o Exército, no primeiro dia da operação, foram fiscalizados 249 estabelecimentos em todo o país, que resultaram em 30 autuações e 7 apreensões. Robert Val é dono de uma das lojas de armas do Distrito Federal que receberam a fiscalização. Ele diz que toma uma série de cuidados para que seu negócio esteja sempre regular. Você só pode trabalhar com pessoas habilitadas a comprar, por exemplo, munição. Só podemos vender para quem é habilitado a comprar armas. Da mesma forma, maior de 25 e com bons antecedentes. O Exército está aproveitando a operação para alertar estabelecimentos que comercializam ou usam armas de pressão, como a espingarda de chumbinho, que a partir de 5 de julho deverão ter registro. Essas armas são muito similares às armas de fogo e, por isso, houve a necessidade da regularização. Essa é a parte que o Exército faz para contribuir com a sensação de segurança pública da sociedade. Veja, todas as lojas de armas que pretendem realizar esse tipo de atividade têm que ter regulamentação por parte do Exército. Ou seja, o Exército é que autoriza elas a funcionarem. Então, é a nossa obrigação realizar a fiscalização em cima dessas lojas que vendem armas e munições também. Então, vamos lá.